Olá, bom dia! Boletim em Tempo, manhã desta segunda-feira já começou. Na tarde desse domingo, um garoto de seis anos caiu em um bueiro enquanto brincava na chuva. O caso foi no Monte das Oliveiras, zona norte da cidade. O acidente aconteceu durante a tarde do último domingo, na rua Louro Chumbo. Tentaram entrar no bueiro, os meninos entraram no bueiro, mas não conseguiam achar. O bombeiro tentou, mas não viu nada. Uma tristeza, uma tragédia. De acordo com informações de vizinhos, o garoto estava brincando de futebol com outras crianças aqui nessa rua enquanto chovia. E num descuido, as águas levaram ele para este bueiro. Antes do corpo de bombeiro chegar, este homem correu para ajudar. Ele conseguiu entrar no bueiro em que o Gustavo caiu. Acorri, aí prestei uma lanterna do vizinho e entrei dentro da tubulação. E me preocupei, então, em encontrar a criança, mas infelizmente eu percorri aproximadamente 100 metros de tubulação, de diferentes níveis, né, de diâmetro, visitando todas as caixas coletoras, até chegar ao Igarapé do passarinho, mas não foi encontrado. A balada, a família não quis falar com a imprensa. E no local do acidente, pelo menos mais dois bueiros estão sem tampa. O risco está em cada esquina, o que revolta os moradores. Eu acho uma vergonha, eu fico indignada com isso aí, ó. E nós moramos lá no bueiro aberto, é bueiro escorrendo, é fedor na rua. E hoje, no segundo dia de buscas, o corpo de bombeiros deve intensificar o trabalho. E o corpo de um homem foi encontrado hoje, nas proximidades da Marina do Davi. Os detalhes com o repórter Bruno Fonseca. Um bote de alumínio naufragou na tarde de ontem, por volta de uma e meia, no Rio Negro, nas proximidades da Marina do Davi, na zona oeste da capital. Segundo a inspeção naval, o bote virou devido ao mau tempo. Três pessoas que estavam na embarcação, duas conseguiram voltar. Mas Anderson Pantoja, de 29 anos, desapareceu. Uma operação de salvamento foi iniciada pela Marinha e contou com o apoio do corpo de bombeiros. Anderson foi encontrado hoje, nas proximidades do acidente. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Um jovem foi assassinado na madrugada desse domingo, no Monte Pascoal, zona norte de Manaus. Quem traz os detalhes é a Sara Lencar. Pois é, segundo informações da Polícia Civil, Lucas Souza dos Santos, de 17 anos, estava com a namorada e um amigo em um bar aqui no Monte Pascoal, quando discutiu com dois homens ainda não identificados. Ao saírem do bar, por volta de 4 e meia da manhã, os homens seguiram o trio que estava a pé. A namorada e o amigo de Lucas conseguiram fugir. Ele foi alcançado e agredido a pauladas até a morte. O crime aconteceu em uma escada na rua Caritó. Segundo a família do adolescente, Lucas era usuário de drogas, mas eles não acreditam que a morte tenha sido para um acerto de contas. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Sara. Manaus viveu um domingo de caos. É que um desligamento no sistema de energia elétrica deixou mais de 20 bairros sem luz na capital. Por causa disso, semáforos ficaram desligados e os celulares não funcionavam. O abastecimento de água também foi prejudicado. Era por volta de uma e meia da tarde quando aconteceu o apagão em quase toda a cidade. Foi o abastecimento de energia elétrica do Linhão Tucuruí, Manaus, que foi desligado. Por isso, muitos bairros ficaram sem luz. O desligamento também afetou a rede de telefonia móvel. E aí, muitos manauenses ficaram sem comunicação. E foi um caos. Ruas sem semáforo, comércios fechados. O jeito foi ir para a frente de casa, esperar o problema normalizar. A falta de energia foi bem na hora em que pelo menos 40 mil alunos prestavam vestibular. No centro, esta mãe esperava angustiada por notícias da filha. Ninguém ainda não saiu para avisar nada. Está chegando quase o horário. Porque é quatro horas e vai terminar o horário. Aí vamos ver como é que vai ficar. Eu quero saber. Estou preocupada. Já na Betânia, a Zona Sul, além da falta de luz e de sinal no celular por mais de três horas, os moradores também ficaram sem água. A gente usa bastante celular. A gente precisa do celular para se comunicar. Na televisão também é muito importante. Sem energia, aí fica sem água também. E aí a gente fica assim, nessa situação difícil. Na Compensa, a Zona Oeste da cidade foram oito horas de transtornos. Desde as oito e meia da manhã. Hoje passou o dia sem luz, voltou por volta de meia hora. São 15 para as cinco, voltou, era quatro horas em ponto. E além da luz, também está faltando água. Desde de manhã. Mais de 20 bairros da capital foram afetados pelo desligamento. É, e como você viu aí, por causa do blackout, as provas realizadas no primeiro dia do vestibular da OEA foram canceladas. O anúncio foi feito pelo reitor da OEA, Cleinaldo Costa, na noite de domingo. As provas de hoje estão confirmadas. O reitor informou ainda que a nova data prevista para a realização das novas provas é no dia 15 de novembro. Só poderá participar quem esteve presente na prova deste domingo. Terminou nesta sexta-feira em uma faculdade aqui na capital um congresso que discutiu temas atuais da nossa sociedade. Como, por exemplo, o combate à corrupção. Realizando uma integração e atualização dos assuntos em direito para a população do 2º Congresso Luso Brasileiro Direito Constitucional e Processual. E conta com palestras de vários especialistas na área. O 2º Congresso Luso Brasileiro Direito Constitucional e Processual procurou atingir duas temáticas em especiais. O combate à corrupção e os mecanismos para que se possa combater a corrupção. Em especial, se esses mecanismos estão adequados à Quarta Constitucional. Um rico conhecimento que nós temos aí para alargar na sociedade amazonense. O Congresso é uma coisa muito, muito importante. Tanto o Congresso, como seminários, painéis, que nós ainda pretendemos fazer e realizar ainda mais no ano de agora de 2017. Ativismo e garantismo, sistema português do controle da constitucionalidade das leis, combate à corrupção, foram assuntos abordados no Congresso, o que no direito e na sociedade é de bastante importância. É um divisor de águas no estudo do direito no estado do Amazonas, especialmente tratando temas tão importantes quanto a questão lava-jato, corrupção, essa interação dos sistemas jurídicos Brasil-Portugal. Ele traz temas eminentemente acadêmicos e de interesse acadêmico, por exemplo, como ativismo e garantismo, mas também traz temas que, embora importantes do ponto de vista acadêmico, são muito, vamos dizer assim, do interesse geral da população. Uma das principais palestras foi a do procurador Douglas Fischer. Ele que coordenou a parte mais explosiva da Operação Lava Jato e falou sobre a colaboração técnica de investigação de organização criminosa. Para os universitários, todas as palestras acrescentam na formação do profissional. Primeiramente, você está em um âmbito internacional, você consegue entender o âmbito tanto de Portugal como do Brasil, o que pode facilitar para você, se você quiser atuar fora do país. Vamos falar agora de esporte. Uma Copa de Voleibol quer arrecadar 700 quilos de alimentos não perecíveis para ajudar instituições de caridade daqui de Manaus. A competição é uma homenagem ao ex-jogador Pedro Pantoja, que morreu vítima de um câncer. A competição é disputada por oito equipes que representam uma instituição de caridade. Aqui, vence quem levar a melhor nos sets e na solidariedade. São oito equipes, né, e entre amigos, né. Nós dividimos, são 40 pessoas envolvidas, divididas em oito times, fica cinco em cada time. E as instituições a gente deixa livre, para cada equipe escolher a sua, né. E a nossa meta esse ano é atingir 700 quilos de alimento. Esta é a quarta edição da Copa, que acontece uma vez ao ano e sempre com o intuito de ajudar ao próximo. A Copa sempre teve esse cunho solidário, né. Então, em 2012, quando o Pedro faleceu, a gente decidiu que, a partir de então, a Copa seria voltada a pessoas com câncer ou pessoas carentes. E essa ideia sempre foi uma ideia dele. Ele sempre foi uma pessoa que gostou de ajudar e a gente puxou isso dele e está levando adiante. Ingrid veio com o filho para prestigiar o marido, que defende o abrigo Coração do Pai e aprovou a iniciativa. Hoje, domingo, né, é muito importante estar todo mundo junto, família reunida, e a gente veio aqui dar esse apoio, né, para a Copa. Tanto para o meu marido, quanto para todos que estão jogando aqui. É um incentivo, né, as pessoas virem assistir, poder participar. O campeonato acontece aos domingos e vai até o dia 18 de dezembro. Boletim Tempo Manhã termina aqui. Mas não saia daí, porque daqui a pouquinho eu volto às 10h50 com o programa agora. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri